Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje, finalmente, depois de tantos pedidos, aqui te trago o Huawei Mate 20 Lite. Muitos de vocês têm pedido para trazer a review, então hoje vamos ver se vale a pena, porque de facto pelo preço é um sucessivo muito bom e tu perguntas em que concretamente. Então é isso que vamos ver hoje e desde já deixar o meu agradecimento à Vortem por ter possibilidade a realização deste vídeo de hoje. Então, sem mais demoras, vamos lá com o Telo. Muito bem, estou começando aqui pelo exterior. É um smartphone premium, por ser assim de metal e de vidro. Tendo em conta o tamanho de 6.3 polegadas, posso dizer que é um smartphone leve. É fácil de agarrar com uma mão. Tenho pena de não ter capa, porque realmente ele é escorregadio e se cai pode partir e é um bocado chato. Mas pelo menos veio na caixa com uma película protetora de ecrã. Cá está ela, podemos aplicar e pelo menos já conseguimos evitar que o ecrã vá ter riscos. Se bem que tem proteção Gorilla Glass, portanto já vai ser bastante resistente. No entanto, com uma película ficas ainda mais protegido. Depois a capa é mesmo o ideal, que é mesmo para não estragares isto. Mas como estava a dizer, é realmente um smartphone leve, tendo em conta o seu tamanho. E isso faz parte da assinatura Mate, que é a gama premium da Huawei, a paralelo com a gama P. E este mesmo sendo light não é exceção. E de facto tem aqui esta cor azul, que eu acho muito bonita pessoalmente. Claro, há outras cores, se preferires. Mas esta realmente é muito elegante e todo ele grita um smartphone top. Um problema que eu achei muito interessante é o facto de aqui em baixo ter o USB-C, mas mantém a ligação de áudio para ligar os seus aos escutadores, ou por exemplo ligados a um sistema de som antigo, o que for. Dá sempre jeito de ter aqui esta ligação, que cada vez mais os top do tema vão iluminando. E foi bom a Huawei ter-se lembrado e ter deixado aqui presente no Mate 20 Lite. Ao lado temos então um altifalante, que é o único que assegura o som aqui deste Mate 20, que aqui à frente não tem saída de som. Também não tinha muito espaço, essa é a verdade. Portanto aqui temos apenas o auricular, que é onde nós ouvimos a pessoa com quem estamos a falar. E temos também duas câmaras frontais, mas já vamos falar desses resultados da câmera frontal. De facto foram muito bons, mesmo das duas trás. Então sim, é um smartphone com quatro camas. Isto começou com uma câmera, entretanto os smartphones já vêm quatro e alguns até cinco. Deste lado temos uma arranhura para os dois cartões de rede, ou substituir um deles por um cartão de memória, porque podemos expandir o armazenamento interno através de um cartão microSD. Isso também é muito útil. Atrás temos então o leitor de impressões digitais, que já sabes como a Huawei nos habituou, é super rápido. Repara, eu dei um toquezinho só e ele concilia logo o meu dedo e desbloquei o smartphone. Neste aspecto é simplesmente, o Huawei é do melhor que há, é mesmo muito, muito bom. E isto faz com que toda a experiência seja muito mais agradável da utilização deste Mate 20 Lite. Para concluir então, o ecrã é de 6.3 polegadas, resolução Full HD Plus, por ser assim um bocadinho mais esticado, e tem cores, portanto, asseguradas pelo ecrã LCD IPS, que se vê muito bem no exterior, e de facto aqui, como estamos aqui a ver, por exemplo, nesta conta do Instagram, é mesmo muito, muito agradável. Grande definição, grande detalhe, gostei imenso deste ecrã. O que faz com que o consumo multimédia seja muito bom. E isso leva-nos ao outro ponto, que é o do desempenho. Temos aqui um processador de média gama da Huawei, o novo 710, que é verdade, não é o mais rápido, mas vai correr tudo aquilo que tu quiseres, portanto, para consumo multimédia, veres um filme, jogares um jogo, abrir aplicações, etc., ele vai correr isso sem problema nenhum. E o facto de não ser o mais rápido, faz com que ele também não gaste muito, e portanto, é mais poupado na bateria, e neste caso, uma bateria de 3750 mAh, conseguiram assegurar uma autonomia de 10 horas e meia de ecrã. Foi um valor muito, muito bom. Sem dúvida que foi o melhor Huawei que eu já testei, em termos de bateria, e tem muito a ver com esta eficiência do processador, e também do facto da bateria ser maior do que o normal. Portanto, se queres um smartphone que vai durar muito tempo de utilização, com um bom desempenho também, um aspecto premium, leve, fino, então, este Mate 20 Lite é muito bom. Mas vamos àquele aspecto que se calhar tu mais te perguntaste, que é a câmera. Então, como estás aqui a ver, atrás tem duas câmaras, e não é por acaso, é que isto ajuda a fazer aquele efeito de esfoque que nós tanto gostamos. E não só isso, tem também a inteligência artificial na aplicação da câmera, o que faz com que consiga identificar aquilo que ele está a fotografar. Imagina, por exemplo, plantas, e vai puxar então mais as cores, de uma forma que fica ali mesmo muito mais apelativa. Obviamente que isso é uma questão de gosto, mas eu pessoalmente experimentei desativar a inteligência artificial, e também a ativar, tirei as duas fotografias no mesmo sítio, com as mesmas condições, e notei diferença. Eu pessoalmente gostei mais, até te posso dizer que no ecrã do smartphone parecia estar um bocadinho saturado demais, no entanto fui ver ao computador para ver com detalhe, e aí não. Achei mesmo que estava muito bem, o algoritmo da Huawei está mesmo muito bem desenvolvido, portanto em termos de fotografia, acho que vai ficar muito satisfeito, mas lá está, podes depois aperfeiçoar e se quiseres desativar a inteligência artificial, que é para não teres estes resultados, e teres o resultado se calhar um bocadinho mais natural. Agora, em termos de definição, contraste, detalhe, as cores, etc, isso estava mesmo muito bom. Obviamente que lá está, num canto em que esteja assim mais escuro, aí é que as câmeras superiores, por exemplo a do MP20 Pro, vai conseguir melhores resultados, vai conseguir captar mais luz nesses sítios, e ter um dynamic range, podemos dizer assim, tendo um equilíbrio de cores melhor, no entanto pelo preço, aquilo que estamos a pagar, vamos conseguir também grandes resultados. Portanto, não é a melhor, mas é muito bom. Isto então, relativamente às duas câmeras, de trás de 20 e 2 megapixels, não é 22, é uma de 20 e outra de 2, mas não tem estabilizador óptico, nem grava a 4K, portanto no vídeo vemos que não é assim, os resultados que encontramos num topo de gama, mas lá está, pelo preço também não podia ser. À frente as câmeras são de 24 megapixels, e outra de 2, sim, ouviste bem, tem aqui duas câmeras à frente, e lá está, também ajuda a fazer o efeito de esfoque, mas no geral consegue captar o detalhe certo, as cores muito boas para selfies, eu sei mesmo, muito, muito bom. E a verdade é que nós tiramos cada vez mais selfies, portanto, achei engraçado a Huawei ter apostado mais na câmara da frente, como muitas outras marcas estão a fazer, de facto, é uma tendência que nós vemos cada vez mais. Antes a câmara da frente, dava para uma videochamada, com uma qualidade assim, um bocadinho duvidosa, agora não. Eles querem realmente pôr uma qualidade idêntica atrás, claro que nunca vai ser igual, porque também não há assim grande espaço, e era preciso para teres uma boa lenta, etc, etc. No entanto, posso dizer que mesmo com a inteligência artificial, já se consegue assim grandes resultados. E claro, tudo isto, toda esta qualidade, não é barata, é o preço que se calhar é justo. Em conclusão, é um bom smartphone, sim senhor, pelo preço, acho que corresponde à expectativa, não é o melhor, também não é o mais barato, portanto, vais ver que ele está um bocadinho acima da gama de um smartphone média gama, portanto, eu diria que ele é um média gama alta. E que mais? Já falámos de ecrã, som, bateria, câmera e desempenho, cabe-te agora a ti decidir se é uma boa opção para ti ou não. Mas já agora gostava de saber a tua opinião nos comentários, por isso, passa lá e diz-me o que é que tu achaste deste momento 20 Lite, o que é que tu mudavas, o que é que mais te cativou, o que é que tu gostavas que fosse superior ou diferente, enfim, diz-me isso tudo nos comentários, já sabes, se gostaste deste vídeo, não te esqueça de deixar um like, e se adoraste, então subscreve para não perderes os próximos vídeos. E por hoje é tudo, muito obrigado, e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.